O Andy Moraes, a presidente da equipe Os Fantásticos. CD volume 1 da equipe Os Fantásticos. O Andy Moraes, a presidente da equipe Os Fantásticos. O Andy Moraes, a presidente da equipe Os Fantásticos. O Andy Moraes, a presidente da equipe Os Fantásticos. O Andy Moraes, a presidente da equipe Os Fantásticos. O Andy Moraes, a presidente da equipe Os Fantásticos. O Andy Moraes, a presidente da equipe Os Fantásticos. O Andy Moraes, a presidente da equipe Os Fantásticos. O Andy Moraes, a presidente da equipe Os Fantásticos. O Andy Moraes, a presidente da equipe Os Fantásticos. O Andy Moraes, a presidente da equipe Os Fantásticos. O Andy Moraes, a presidente da equipe Os Fantásticos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Casa do Farol. Recuperação, personalização e vendas. Na Avenida Parapa, Coval. Fone 991-180-689. Se inscreva no canal. 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 Lavagem do Tuta. Lavagem do Tuta. Se inscreva no canal. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Wendy e Catarina, as comodantes da equipe Os Fantásticos A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri